Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está escondendo da câmera! Ata está escondendo. Ata está escondendo. Ata está escondendo. Ata está escondendo. Ate, ae, ae. Ate, ae. Ae ae! . . . É um fichinho ou não? Um fichinho... Um fichinho, olha! Um fichinho, olha! Um fichinho... Um fichinho... Ok... Ok, galera! Vamos lá, vamos lá! E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.